Elian, bonjour, bonjour, esperando aqui hoje falar sobre um assunto que eu já separei aqui sobre as quatro principais habilidades que nós devemos ter e quer queira quer não a gente vai ter que dominar todas elas, uma hora ou outra você vai acabar dominando todas as quatro habilidades e vamos falar quais são essas quatro habilidades e qual está sendo o seu foco, o seu alvo o que é que você está fazendo hoje para dominar outros idiomas isso aqui vale para qualquer idioma, vale para o francês, que é o nosso caso vale para inglês, alemão, japonês, italiano, espanhol qualquer idioma está valendo isso aqui para você fazer bom uso dessas informações que a gente vai falar aqui agora eu falo a gente porque é eu, você, você, eu e está tudo bem então onde tem dois ou mais tem a gente e eu te peço para compartilhar, para a gente alcançar mais pessoas agora só você clicar aí agora no youtube ou no facebook você clicar e compartilhar leite, bonjour, logo irei fazer o francês contigo, ok? ok, leite merci, leite, meia Virginia Frias também, ei Virginia, tudo bem? saudades de você tudo jóia? como que estão as coisas por aí? então é isso, para você que está nessa live pelo youtube ou se você está pelo facebook, clique em compartilhar aí para a gente levar essa mensagem aqui que eu tenho para falar para vocês agora sobre as quatro habilidades quais são as quatro habilidades que nós devemos dominar em um determinado idioma e para onde você está direcionando o seu aprendizado é para uma dessas quatro habilidades, vamos falar sobre elas agora Samara Fransueli, bonsoir bonsoir aqui ainda, aqui ainda é bonjour ainda é tarde ainda salut Kofa, salut Virginia como va tu? então é o seguinte, as quatro habilidades quais são as quatro habilidades? nós temos formas de aprendizado que levam até o nosso cérebro quais são as formas de leitura que levam até o nosso cérebro são os nossos, até então conhecidos cinco, nossos cinco sentidos tato, olfato, visão, paladar e anção uma vez uma pessoa me falou ah, Samara está em Paris é por isso que você está falando, bonsoir ah, Samara, é isso aí a joia ah, que coisa linda que inveja branca, viu? você está em Paris estou em Florianópolis então, aí eu falei sobre esses sentidos que nos levam informações para o cérebro para transformar que transformam em leitura qual leitura que nós temos? aí a pessoa falou assim ah, interessante que o tato também você lê aí eu respondi que existe o braile todo cego lê pelo tato pelos dedos e você leva informações para o seu cérebro por exemplo, você põe a mão em uma coisa quente tem que jogar circuitos para os nervos para levar para o cérebro para falar que foi quente e aquilo de tirar Cláudia Lidiane Salve, como você está? Cláudia então, hoje eu quero falar para vocês sobre as quatro habilidades leitura audição fala e escrita essas quatro habilidades obrigado para vocês que estão clicando no curtir clica em compartilhar também vamos levar esse vídeo mais para frente tá joia? então vamos lá eu separei algumas imagens aqui até para ficar bonitinho vamos ver se eu consigo mostrar essas imagens para você veja só por que é que você está querendo aprender um novo idioma? será que você está querendo aprender um novo idioma? é para leitura aqui, deixa eu mostrar aqui para ficar bonitinho leitura está aqui para leitura você quer passar você quer ler bastante livros? você quer se aprofundar mais na cultura francesa ou na cultura de outro país com leitura? então é leitura habilidade vamos lá habilidade da leitura deixa eu colocar o nome eu vou colocar como habilidade 1 a leitura depois será que o que você quer Clodiales de Anissa amabia merci e vai lá será que a habilidade que você quer dominar é a habilidade da escrita? você quer escrever bem francês? você tem uma dissertação para fazer? você tem um doutorado? um mestrado? uma banca de tese para desenvolver no idioma francês? é isso que você quer que você precisa mais do que as outras habilidades? é a capacidade de escrita você saber escrever bem no idioma francês? vou colocar isso aqui como habilidade 2 aqui será que será que a habilidade que você quer a habilidade que você quer e você precisa é a escuta porque a escuta quando você a escuta você quer dominar melhor a escuta ou seja você quer assistir filmes em francês você quer ouvir músicas em francês? você quer você quer a Lady Lima desculpa tem que sair tá tudo bem Lady Lima Camila bonjour bonjour Fábio de Freitas também você quer dominar mais a sua escuta para você assistir um filme sem precisar de legenda para você ouvir mais sobre os jornais futebol em francês jornais cultura para você ouvir mais ui consegue Fábio de Freitas ui você quer vou colocar isso aqui como habilidade número 3 tá aí terceira habilidade quarta e última habilidade vou colocar ela aqui como quarta e última que é nada mais nada menos do que a fala você quer dominar a fala você quer aprender a falar a falar em francês você não quer aprender nem ler nem escrever você só quer saber falar em francês você vai pra Paris você vai pra países ou cidades francófonas e esses locais exigem que você fale pra você não passar vergonha no restaurante não passar vergonha no aeroporto não passar vergonha em algum lugar que você vai que você não domina o idioma então é a fala então ou seja são quatro habilidades habilidade de leitura habilidade de escrita habilidade de escuta e habilidade de falar falar qual dessas quatro habilidades você está com alvo nela hoje por que que eu quis abordar isso simplesmente de fábrica de freiras de freiras o ia o espalho consegue porque se você se a sua o seu objetivo é falar francês porque você vai fazer uma viagem daqui 30 dias você precisa dominar um pouco pelo menos o cotidiano pelo menos o básico de pedir informação de ir a um restaurante de fazer compras de comprar um bilhete no metrô de falar no hotel fazer sua reserva conferir isso é básico e de repente você está estudando gramática é aí que está o problema se você estiver estudando gramática e você está com foco para conversação isso está errado isso vai deixar mais lento o seu aprendizado agora se você quer ler você quer ler o pequeno príncipe le petit france em francês e você está focando na escuta por exemplo você escuta muita música muito rádio muito emissões em francês então também está errado o seu foco tem que ser direcionado para aquilo que é primordial para você então faça-se a pergunta o que é que é primordial para mim hoje primordial para mim para o Luciano hoje é falar vários idiomas aí que está uma das quatro das quatro habilidades é a capacidade de escutar essa de falar você precisa fundamentalmente de dominar essas duas para você falar você tem que dominar a escuta mas para você dominar a escuta não necessariamente você precisa de falar então tem muita gente que fala assim olha eu entendo o que as pessoas falam mas eu não consigo responder eu não consigo falar é por isso porque não pratica a fala agora a pessoa fala assim olha eu consigo falar mas eu não entendo o que as pessoas falam esse é um caso raríssimo então é contraditório fazer isso agora se você está querendo ler bastante uma pessoa que quer ler você quer ler vários livros você quer ler livros da arquitetura você quer ler livros da moda da cultura francesa da história de tudo isso você quer focar no na leitura então você tem que ler bastante para você melhorar a sua leitura você tem que ler bastante e quando você lê bastante automaticamente você melhora a sua escrita isso é um processo natural que envolve como eu numerei 1 e 2 1 sendo a habilidade de leitura e 2 a de escrita quando você faz muita leitura você soma com a habilidade da escrita então você melhora tem gente que fala assim olha para eu aprender a escrever melhor eu tenho que fazer muita cópia muita cópia não é por aí se você vê essas pessoas que estão se preparando para o Enem para vestibular para escrever melhor essas pessoas leem bastante é lógico que depois elas praticam e isso está tudo certo obrigado para vocês que estão apertando o joinha aí e clique também em compartilhar clique em compartilhar agora por favor porque isso vai fazer toda a diferença então vamos lá lembrando que nós somos adaptáveis nós seres humanos somos evolutivos e adaptativos o tempo todo então antigamente era obrigatório que você fosse para um país de língua estrangeira para você aprender o idioma depois vieram multiplicaram as escolas de idiomas pelo mundo todo aí hoje em dia já não precisa mais de 4, 6, 8 anos para você dominar o idioma você já consegue fazer isso em bem menos tempo 6 meses 8 meses Luisa Rezende Bonjour Merci Bienvenue Linde Nova Merci Bienvenue Então as 4 habilidades por que eu estou falando sobre as 4 habilidades as 4 habilidades são para você que chegou agora vamos lá ler capacidade de leitura você domina a leitura capacidade de escrita você domina a escrita você escreve bem em francês capacidade de entendimento escuta você escuta uma música entende ela você assiste um filme em francês sem legenda e entende ele também e por último a habilidade da fala da comunicação você consegue se expressar de forma natural sem precisar tradução essas são as 4 habilidades se você está focando em gramática e conjugação de verbos está lá estudando gramática conjugação de verbos e o seu foco é a fala então vai deixar mais lento o seu aprendizado Camila você esteve aqui ontem também quero tentar mestrado na França poderei poderei me ajudar com o que eu precisar priorizar desses 4 poderei Bruno salut Bruno excellent Delma merci então é o seguinte você tem que focar Camila se o seu foco for para ir para a França fazer um mestrado eles vão te exigir que você domine as 4 habilidades então você vai focar primeiro você foca naquela que você tem mais facilidade para você dominar melhor esse idioma quando você domina melhor essa habilidade domina melhor uma habilidade as outras parece que vem por osmose eu tenho facilidade na fala eu tenho dificuldade em escrita então porque eu nunca quis forçar a gramática nem conjugação de verbos nem escrita então eu sei escrever leio perfeitamente entendo perfeitamente falo do meu jeito que eu acredito que seja nível C1 na Europa você tem A1 A2 B1 B2 C1 C2 e nativo então eu já fiz alguns testes eu estou no C1 mas a minha maior habilidade é entendimento e fala então eu foco nessa e o resto vem por osmose se eu fosse fazer uma dissertação em francês provavelmente eu estudaria sim a minha capacidade de escrita e leitura escrita e leitura quanto mais eu ler melhor eu vou ficar na escrita é óbvio que você tem que fazer também tem que praticar sua escrita isso é natural obrigado pra vocês Delma também obrigado pra vocês que estão apertando o joinha aí Andréia Oi Andréia tudo bem Andréia tá aqui do lado obrigado por vocês que estão apertando o joinha aí curtindo esse vídeo em pleno domingão e clique também em compartilhar e então pra você que chegou agora clique nesse vídeo em compartilhar ok curtir e você veja qual que é a sua maior habilidade Carlos dizendo assim bonjour Carlos qual que é a sua maior habilidade entre ler escrever ler escrever escutar capacidade de escuta de entendimento auditivo a sua percepção auditiva e a capacidade da fala a sua habilidade da fala essas quatro habilidades você tem que dominar mais dia menos dia você vai ter que dominar parte delas ou todas elas no meu caso foi parte de algumas e outras melhor então o que que eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui é que se você está focado para Carlos José escutar exatamente se você está focado para escutar você está treinando a sua parte auditiva ouvindo bastante quando você tem treino a sua parte auditiva você tem que treinar também a sua visual você já treina também visual então fala olha quando eu anistilou eu pego uma caneta aqui e aí você meu maior problema é gramática Bruno Souza se o seu problema é gramática tem que assista o vídeo de amanhã se não me engano que eu falo sobre emoções negativas se você está gerando uma emoção negativa no aprendizado de gramática você tem que mudar quando é hora de parar a metodologia que você está usando é mais ou menos por aí se o seu maior problema é gramática tem que saber porque é que você quer aprender gramática pelo simples fato de querer ou você quer aprender gramática porque você precisa da gramática porque você está estudando letras voltada para francês ou você vai fazer uma dissertação ou você vai fazer mestrado fora você realmente precisa da gramática agora coloca na balança das quatro habilidades qual que é principal para você agora primeiro, segundo, terceiro e quarto não caminhe com as quatro juntas pegue uma foque melhore ela depois vai em ordem de relevância em ordem de de importância para você nesse momento agora é agora mesmo tá então é isso lembrando que nós somos seres adaptativos e evolutivos cada um tem que se adaptar melhor aquilo que convém eu não me adapto muito a parte gramatical a parte escrita e pra mim o mais importante de tudo é falar outros idiomas eu gosto de falar outros idiomas então eu foco na compreensão auditiva que essa sim ela é a base da fala sou professor de inglês mas amo Carlos José da Silva sou professor de inglês mas amo entendi você ou Carlos você deve amar a parte dramatical tá tudo bem então é isso eu vou ficando por aqui se você tiver alguma dúvida não esqueça de deixar um comentário deixa um comentário aqui simples comentário que eu quero ler qual é a minha maior habilidade x e qual é a habilidade que eu estou focando agora foco foco e foco foco não é o esposo da foca é simplesmente você visualizar o que é que você precisa o que é que você precisa agora Delma diz assim mas eu não preciso de gramática para falar corretamente o Delma você não precisa de gramática para começar a falar Carlos uma criança não precisa de estudar gramática estudar gramática para aprender a falar uma criança de seis anos antigamente entrava na escola com seis anos hoje em dia entra com dois mas uma criança com cinco anos ela fala frases perfeitamente de vez em quando ela comete erros ela nunca estudou gramática porém ela tem gramática na parte auditiva o que é que é isso? gente a parte da gramática na audição é que a criança ouve tanto as pessoas falarem gramaticalmente correto que ela sem saber gramática ela aprende gramaticalmente correto é simples fato de ver ouvir e repetir é igual a falar sim claro aprende-se primeiro a falar José Santana filho minha habilidade é falar mas conhecimento de gramática me ajuda sem dúvida como em português José é aí que está somos seres humanos evolutivos e adaptativos o que é bom pra você pode não ser bom pra mim o que é bom pra mim pode não ser bom pra você por isso por isso que existe vários métodos várias metodologias onde que tem muita gente em todas as metodologias alguns se adaptam de um jeito e outros se adaptam de outro jeito não tem metodologia errada tem metodologia que servem pra você e que te ajudam te fazem prosperar te fazem ir para o próximo nível faz você dar o próximo passo você ir um nível adiante então é isso eu fico por aqui espero que tenha ficado bem claro as quatro habilidades não esqueça de clicar aqui compartilhar esse vídeo compartilhamento é muito importante pra que leve essa informação pra outras pessoas tanto faz inglês italiano alemão espanhol francês qualquer idioma você tem que focar nas quatro habilidades qual é a principal habilidade que você precisa agora exatamente falei apenas por mim como você pediu que nos manifestassem exatamente José se manifestem aqui por favor já deu a dar aula Carlos é isso aí Carlos José José Santana Filho acho que é um amigo meu que se chama José Filho acho não tenho certeza você tem que se adaptar aquilo que você gosta por exemplo eu tenho alunos que amam gramática que são orientais orientais amam gramática e conjugação de verbos eles seguem mais lentamente a minha metodologia da fala e aceleram na parte escrita e na parte gramatical e às vezes até sentem falta de mais gramática mais conteúdo então é isso gente fico por aqui merci beaucoup eu desejo um ótimo dia pra vocês quem for pegar a estrada cuidado e a gente se vê no próximo vídeo ou no encontro nacional de idiomas presencial dois dias presente em Florianópolis agora tá chegando perto quem ainda não se inscreveu ainda tem a oportunidade a gente encontrar vários idiomas várias metodologias várias ferramentas várias dinâmicas 100% presencial abração pra vocês também e vamos que vamos tchau 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 tchau